Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos, amores, no vídeo de hoje. Viemos com o Sweet Echo Box, gente. A caixinha chegou, né? Já estou animadíssima. Essa eu já olhei. Ai, já vi que tem... E adorei! Vocês vão amar a edição, de verdade. Antes da gente começar, esse é aquele momento que você garante o like. Ajuda a amiga aqui no crescimento do canal, né? Já se inscreve aqui embaixo se você chegou agora, se você não perde nenhum dos próximos vídeos. Lembrando também, gente, que a gente mostra sempre spoiler lá no nosso Instagram, arroba Letícia Rodrigues de Blog. Eu estou divulgando sempre por lá, coloco nossos cupons. Então aproveitem também para conferir lá, tá bom? E agora vamos abrir a caixinha de fevereiro da Sweet. Caixinha maravilhosa com o selo Eu Reciclo, assinada por Ari Vegan. Gente, a minha está um pouco dicionada. O que aconteceu? Correio, deu uma apertada aqui, né? Transportadora, não sei. Dei uma apertada aqui na minha caixa. Eu tive que tirar o adesivo que estava aqui da marca bom. O importante é o quê? O importante são os produtos que tem aqui dentro. E os produtos estão maravilhosos. Olha isso aqui. Eu amo. Eu amo! Eu vou começar por um item. Que é assim, eu já mostrei ali para vocês lá no Instagram. Inclusive, mostrei aqui no vídeo de recebidos da marca que eles me mandaram. E aí eu fiquei sabendo já que eles vinham na suíte, gente. E, ai, cara, é muito maravilhoso. Eu estou muito feliz de ter recebido de novo. Que é a Any Candles, gente. Veio isso aqui. Inclusive, quando eu vi isso aqui, eu... De verdade, eu juro para vocês. Eu recebi, né, e tudo da Any Candles. Eu vi o produto, eu tirei uma foto e mandei lá para o pessoal da suíte. Eu falei, suíte, gente, precisa ter esse produto. Ele é a cara de vocês. Tem que ter na caixinha. Aí eles mandaram assim para mim, Letícia, já fechamos parceria com eles. Aí eu falei, era o que nós precisávamos, gente. De verdade, isso aconteceu, gente. Assim, eles já estavam fechando. E eu, quando vi o produto, eu falei, isso é a cara da suíte. Sabe aqueles produtos que você sempre... Quando você olha o produto, você pensa, poxa, isso aqui tem tudo a ver. Eu senti isso e realmente tem tudo a ver. E essa vela é maravilhosa. Quem recebeu aí, quem já comprou a caixinha, vai amar. Que é a vela da Any Candles. Essa daqui que veio para mim é a Pink Lemonade. Gente, eu vou adiantar que tem velas maravilhosas na Any Candles. E essa daqui, quem recebeu, vai amar. Não sei se o cheirinho foi igual para todo mundo. A minha é Pink Lemonade. Que delícia. Ai, é uma delícia. Gente, quando eu quero... Sabe aqueles dias que você quer descansar? Eu sempre ligo as minhas velas e deixo aqui. Da Any Candles. De verdade, é um cheirinho muito gostoso. É docinho. É uma delícia. É uma delícia. Acho que eu tinha recebido da marca anteriormente vinho com pavio. Essa daqui nem pavio tem. Ela é uma madeirinha. Provavelmente você liga na madeirinha e usa a velinha. Gente, que gracinha, cara. Que gracinha. Quem comprou vai amar, né? Quem já assinou a suíte. Quem não assinou, aproveita para assinar. Porque vai vir essa velinha linda para você agora em fevereiro. E muito cheirosa. De verdade. Ela é maravilhosa. Vocês já conhecem porque eu já tinha mostrado antes aqui. E é muito verdade. Ela é muito boa. Próximo item que eu amei, gente. Veio da Biosente. Que é uma marca que eu falei para vocês. Que eu conheci através da suíte, né, gente? Eu não conhecia a marca. Eu achei a marca super interessante. Os produtos deles vêm com pouco cheiro. Eu falei sobre isso. E eu achei maravilhoso. E, ó. Veio aqui da Biosente um sabonete íntimo. Primeira vez em... Quantos anos que eu tenho canal aqui? Sete. Por aí. Desde 2015. É... Que eu recebo numa caixinha um sabonete íntimo. De verdade, assim. Eu achei fantástico. Eu sempre falo para vocês que quando vem produtos diferentes que eu nunca recebi. Isso me chama muita atenção. E é super verdade. Veio aqui da Biosente um sabonete íntimo. Ele é vegano, gluten-free, parabeno-free. É para proteção e leveza com tementol. É para higiene íntima diária. E ele é hipoalergênico, né? Claro. Tem que ser, né, meu querido? Aplique sobre a região genital para obter espuma. Deixe agir por alguns segundos e enxergue abundantemente. Assim. Achei muito legal eles mandarem. Acho que é uma proposta que nunca tinha vindo para mim. Então, eu adorei. Deixa eu abrir para você se tem cheiro. Porque você sabe que eu tenho a vontade de saber se tem cheiro, né? Tudo eu quero cheirar. Olha, ele tem um cheiro, mas nada forte. Não é doce, não. É como se fosse um cheiro de sabonete, de mental mesmo. É... Não sei. Vou ter que experimentar, né? Mas... Muito legal ter recebido. Nunca vem esse em caixinha. Então, eu adorei. Próximo item. É um lip balm. Bálsamo hidratante labial. Ele é um lip balm da Flag Beauty. Só que ele parece um lip tint, ó. Dá muita gente que ele parece um esmalte, né, gente? Aquelas. Mas, ó. Lip balm. Não sei. Ele tem cheiro de quê, gente? Não sei. Eu não consegui definir de que ele tem cheiro. Eu acho que não tem cheiro de nada. E eu estou ficando louca. Não sei. Não sei. Eu não vou passar. Porque eu estou com esse batom vermelho belíssimo hoje. Mas eu vou testar. Da Flag Beauty, eu vou testar com certeza. Esses produtos da Flag Beauty, eu adoro. Tudo que eu já testei deles, eu amei. Então, com certeza, eu vou testar. Próximo item, mores. É da Coco Cosméticos. É manteiga corporal. É hidratante. É hidratante, Brasil. Não sei. Estou confusa. Estou confusa. É manteiga corporal. Eu vou ter que olhar no site deles. O que está aqui? Manteiga corporal. Quando eu penso em manteiga corporal, eu penso naqueles hidratantes super concentrados, estilo manteiga. São muito bons, inclusive, no inverno. Indico. É passar no pé e botar uma meia. São maravilhosos. Mas, não sei até que manteiga corporal diz a composição, mas não diz o modo de usar. Eu vou abrir o site da Coco para descobrir o que eu faço. Se é um hidratante, se ele é para usar em banho. Não sei. Vou ter que ver. Vou ter que ver. Mas, eu vou ver, claro. Próximo item, Brasil. Ai, eu estou com uma... Pronto. É um Ice Cream Pro. Creme para a área dos olhos. Da Flag Beauty. Eu já recebi um produto para a área dos olhos da Flag Beauty. Ele era muito bom. O meu acabou. Agora recebi outro. Esse é diferente do que eu tinha recebido antes. Mas... Eu vou testar. Eu vou testar. Ó, ele é diferente. Eu achei até que ele era roll-on, mas ele não é. Eu até abri, gente, para ter certeza se ele era roll-on, mas ele não é, não. Ele abre aqui, você vira aqui e tira o creminho. É um creminho bem líquido. Zero cheiro. É, mas eu achei muito legal, inclusive, gente, para a gente poder levar na bolsa, sabe? Sabe aquela pessoa... Eu não sou assim. Eu mesmo vi em casa. Mas, assim, tem muita gente que se arruma no trabalho, que se arruma na condução mesmo, né? E aí, eu sei que levar muitos produtos acaba dando volume, né? Para ir para o trabalho e tal. Então, é uma forma pequenininha de você carregar o produto e cuidar dessa região, que é tão importante, gente. Então, eu amei. E fora que eu amo skincare, né, gente? Né, Brasil? Sabemos disso, que eu amo skincare, né? Veio também aqui, ó, um folhetinho da N Candles. Gratidão, felicidade, inspiração e amor. Tem uma mensagem da N Candles, Brasil. N Candles, a marca da velhinha. Falando aqui, inclusive, né, os contatos lá da empresa e tudo mais. Tá bom, meus amores, ó? E aqui, um cartãozinho. Ai, que bonitinho. E foi isso que veio aí na nossa Sweet Echo Box de fevereiro. Então, vamos para a nossa avaliação da caixa. Para tudo, Brasil. Quem tem nota 10? Claro que tem, né? Claro que tem. Fala comigo se não tem. Bota aí nos comentários assim, ó. Sua nota para essa caixa. Eu quero saber. O teu comentário é super importante na avaliação desse canal, tá, gente? Então, olha, para mim, nota 10. Por quê? Primeiro que já começou vindo com um negócio que eu amo. Vela. Eu amo vela. Essa vela é maravilhosa. Eu adoro a marca. Temos um carinho aqui. Então, já ganharam meu coração com isso aqui, gente. Já ganharam. E ela é linda. Ela tem um negocinho aqui embaixo de rosa. Não sei se vocês vão ver, porque tem muita luz, né? Mas aqui... Ai, dá para ver. Aqui embaixo é rosa. Ai, isso aqui é uma graça. Eu amo. Amei produto que nunca vem. Eu amo testar produtos diferentes. Então, eu amei. O foco da câmera aqui não quer ajudar. Voltou, né? Voltou. E aí, como eu dizia, eu amei todos os produtos, gente. Veio o skincare, o dedo com o corpo. Nossa, veio velhinha. Eu amei tudo da caixa, de verdade. Assim, tudo nota 10 para mim. Adorei. Tudo, tudo, tudo eu vou usar aqui. Tudo. Eu não tenho nada aqui que eu não vá usar. Eu amei a caixa. E aí, eu tenho que lembrar vocês que a gente tem cupom de desconto lá na suíte. Que é o LeticiaSuite5. Você ganha 5% de desconto na caixinha. Então, já assina com o nosso cupom para garantir esse desconto. Tá bom, meu amor? Isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já cliquem no gostei. Amirinho. Vocês escutaram isso? Gente, esse relógio vem com cada uma. Às vezes eu estou em reunião. Vem esse relógio dando hora. Eu não aguento, não. Eu ainda não descobri como é que ele dá hora do nada, sozinho. Ninguém encostou nele. Brasil, não aguento. Poxa bom. É a minha amiga. Então, como eu dizia, já cliquem no gostei. Ajuda a minha aqui no crescimento do canal. Se inscreve aqui embaixo, se você não, não leva por aqui. Estou te esperando lá no meu Instagram. Arroba Leticia Rodrigues Blog. Corre lá para ficar juntinho de mim, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.